P1, chamando os terrenos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex, semente das estrelas. Empilhamento continua à medida que projetores são apontados para implantações. 0i, sintonização maior acontece, à medida que nova estrela projeta. P1, em análise de dados. Próximo, entrega. Ondas centrais continuam banhando plano terrano. Zona 9, anagramica manifestada. Projetores e radiações luminosas apontados e irradiando. 44% não regressivo. Vril reverberante. Pico exponencial em 54% não regressivo. Atenção, Etnia Solares e Vanula, fonte de porções. Movimento Balaio da Harmonia liberado para massas. Coletas, 59% não regressivo. Réplicas incertas não garantem projetores de ordem. Análogo não significa o mesmo. 10. Reverberação de padrões metatrônicos em andamento. 54% não regressivo. Atualizações adamantínicas no glossário procurar por adamantinos em andamento. Reverberações em básico e cardíaco. Primeiro movimento. 44% não regressivo. Atenção, Yud-Yu. Campo contigo atenuado. Encoramento continuado. Atenção, Alfeus. Reverberação de nova estrela. Zero-I reverberará. Sustentação imediata. Temporariamente. Fim da transmissão. Play-Ade-Zoo intensificando o oitavo projetor.